Gente é gente, em qualquer lugar. Eu lembro quando eu trabalhei de borracharia, quando era adolescente, o cara me chamava de índio, eu tinha uma raiva disso. Eu xingava ele até, na cabeça. Mas eu achava isso... Porque quando falava de índio, era aquele ser atrasado, aquele ser sujo, preguiçoso, era tudo de ruim. Então eu estava, embora da cidade, sendo tratado com toda essa carga suja que a sociedade aprendeu, que o colonizador colocou, e vem ensinando que indígena é isso. Nunca aquele agente, que ele é igual ao outro, que ele tem a mesma potencialidade. Mas essa carga permanece até hoje. E aí eu ficava pensando, que desgraçado. Mas eu terminei lá pelos 20, 25 ou mais. Eu falei, não. Eu sou. Nada do que eu fizer falar vai mudar. Nada do que eu... Não vai mudar. Eu sou isso. Eu tenho que assumir isso. E aí o que eu coloquei... Eu falei, não, só puxando agora eu vou atrás. As pessoas sempre falavam mal do ser indígena. Eu falei, não, está errado. Eu tive que provar que não. Como músico, eu estudei música, aprendi composição e eu comecei a compor. E eu pedi ao meu pai para um violão. Ele falou, é o seguinte, eu posso conseguir um violão para ti. Porém, eu vou pagar a primeira parcela e você paga o resto. Você se vira, capina os quintais. Eu paguei, capina no quintal o meu violão. E aí eu toquei na igreja há bastante tempo. E uma certa vez, eu fui para um garimpo. Tinha uns 20 anos, 20 anos. Por aí. E aí eu falei para um cara, eu falei, meu irmão, eu até sei tocar o violão. Ele ficou rindo de mim. Eu falei, não, sério, eu toco um pouco. Não tinha violão para provar. Ele ficou rindo. Aí eu falei, tá bom. Eu fiquei pensando, eu vou para casa. Vou voltar para casa. Não vou vir para cá, mas não. Vou estudar. Estudar música. Eu voltei para casa e fui na escola de música e estudei música. Eu passei um ano e três meses fazendo uma música. Essa música ganhou o festival. Mudou, inclusive, o regulamento do festival. Porque só aceitava a língua portuguesa. E aí a moça falou para mim, você não vai escrever não, professor. Eu falei, não tem aquelas loucuras que dá, te aparece rapidinho, do nada. Eu falei, não, não vou fazer não. Mas por que você não vai fazer? Eu falei, porque eu sou apixano. E vocês estão no nosso estado. Vocês estão de fora. Vocês querem descobrir a musicalidade do nosso estado. Mas você coloca a língua portuguesa. E você tira todos os indígenas. As nove línguas que tem aqui, você deixa fora. Então, por isso, eu não vou fazer. E aí, três dias, ela me diga, oh, toda feliz. Agora, você pode fazer a inscrição. Fez uma errata e colocou em cada regulamento, aceitando língua indígena de Roraima. Ganhou o festival. O mundo acha que os indígenas são um povo que está lá no mato. Não, que está com uma cultura parada. Então, o povo está nessa constante movimentação. O que precisa? Trocar conhecimento, buscar conhecimento. O violão é indígena? Não, mas eu não domino? Domino. A literatura é indígena? Essa escrita? Não, mas eu domino de qualquer forma. Então, as pessoas acham que ser indígena tem que estar lá isolado. Não, indígena é gente. Gente, ponto.